André Ventura defende que o diploma mais habitação é inconstitucional, diz que se dependesse do Chega, o diploma seria enviado para o Tribunal Constitucional. Se fosse o Chega e se dependesse do Chega, este diploma seria submetido à análise do Tribunal Constitucional. Parece-nos evidente que pelo ataque à propriedade privada, pelo ataque ao sistema fiscal e pela desproporcionalidade que cria, este diploma é inconstitucional. O Sr. Presidente da República entendeu levar a cabo um veto político, dando uma mensagem certeira ao Governo. Uma mensagem de que o diploma não resolve nenhum problema, agrava outros problemas e passa uma mensagem política errada. A mensagem de que o investimento privado é negativo, a mensagem de que o alojamento local é um mau investimento e é um mau negócio, e a mensagem de que são as famílias, e não o Estado, os responsáveis pela crise da habitação em Portugal.